Cara, eu já trabalho com marketing digital há um ano, certo? Eu já li tudo sobre corporate que você possa imaginar, que vocês possam entender, que vocês possam visualizar. Mas, cara, quando a gente foi para a ação, até eu estava conversando com o Jordão, quando a gente foi para a ação, a gente não sabia de nada, não sabia o que era marketing digital, não sabia o que era lançamento, não sabia o que era nada. Mas ainda faturamos 10 mil reais, fizemos o reunião perpétuo, fazendo errado, ainda vendeu 30 cursos. Aí, foi o segundo lançamento, fazendo mais ou menos certinho ali, a gente faturou 33 mil reais. Então, esse ano todinho, a gente faturou 100 mil reais, mais de 100 mil reais, né? Eu não sei se para alguns é pouco, para alguns isso é muito, porque tem gente que faz 6 em 7 em um dia, né? Em 7 dias. Mas o fato é que a gente fez 100 mil reais em um ano, né? Para quem em janeiro não tinha nada, em dezembro não tinha nada, e em dezembro agora faz um ano, em dezembro agora ainda vai fazer um ano, né? E a gente já fez 100 mil reais em um ano. Então, a gente teve um momento, tanto eu como o Almeida, A gente chegou num momento de overload, que a gente tinha tanta informação, tinha lido tanto, tinha visto tanto curso, tanta coisa, e não colocou em prática. Então, no momento que a gente abandonou tudo, e não quis ser perfeito, e foi lá e botou as caras, aí foi que realmente teve resultado, né? Então, a gente hoje vai basear a nossa estratégia em duas formas, né? Um, esse e-mail marketing do Jordão, que para mim foi um divisor de águas, né? Essa estrutura de e-mail marketing do Jordão, para mim, é divisor de águas do meu negócio, e lançamento. Certo? Então, gente, e a consultoria de hoje, eu não sei como é que ele consegue entregar, cobrando 497 reais, uma consultoria de tão grande valor. Ele praticamente, gente, praticamente corrigiu e-mail por e-mail, e-mail por e-mail, frase por frase, vírgula por vírgula, né? Até o meu especialista estava falando, Gil, será que vai dar tempo mesmo? Ele vê tudo, conclui tudo. Eu disse, cara, não sei, mas vamos ver o que vai dar. E, realmente, eu fiquei, assim, impressionado com os detalhes, a vírgula, o espaço, o acento, a concordância verbal, né? E olha que meu especialista é muito inteligente, é um cara que já... Porque eu sou o copywriter, né? Eu que escrevo aqui as coisas. O meu especialista corrige, altera. E o Jordão ainda achou bastante coisa para ser mudado e aprimorou muito mais a nossa copy.